E aqui estamos com mais um vídeo especial aqui para o canal onde eu finalmente vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que me interessa muito, que é o mercado automotivo brasileiro, que anda em alto ultimamente com preços absurdos, exorbitantes, carros que dobraram de preço e por aí vai. E eu, assim como muitos entusiastas, tenho o costume, no meu caso, diariamente, de abrir sites de compra e venda de carros todo dia, dar aquela olhada nos preços, a flutuação do mercado, mesmo que eu não tenha interesse em comprar nada, eu gosto de me manter atualizado. E com isso em mente, eu decidi criar essa lista com os 5 carros que tem o melhor custo-benefício para se comprar hoje, em 2022, por incrível que pareça, ainda existem alguns poucos carros que tem um custo-benefício razoável, e esses são os 5 que eu particularmente teria, que eu recomendo para vocês, então, bora lá para o vídeo. E para começar essa lista, vamos falar de um carro que eu gosto bastante, que é o Nissan Tida SL 1.8, infelizmente eu não achei um SR, que é a versão que tem um bodykitzinho, mas essa aqui está perfeita, e para deixar bem claro, eu vou usar a OLX como base, porque na minha opinião, é o site que tem os melhores anúncios, com os melhores preços, e a OLX, está vendo esse vídeo aí? Eu estou aceitando o patrocínio, está para me pagar que eu aceito, mas enfim, aqui, Nissan Tida, vermelhinho, manual, com teto solar, porque eu fiz questão, todos os carros dessa lista, gente, como eu tinha dito antes, eu teria na minha garagem, então eu fiz questão de pegar as melhores versões possíveis, com o melhor preço, também muito importante. Olha esse Tida, que coisa mais linda, vermelhinho, completinho, um carro muito bom, tem um motor muito competente, tá? Olha só, banco de couro, câmbio manual de 6 marchas, e tem teto solar, cadê o teto solar? Que eu quero ver o teto solar aí, olha só que coisa linda, teto solar elétrico, um carro muito completo, tá? 1.8, com 126 cavalos, 17,5 kgfm de torque, um 0 a 100 de 9.6 segundos, né? Estava me enrolando aqui, gente, e o consumo dele é um pouquinho, assim, acima da média. Nossa, o cara tirou a foto, apareceu o dedo ali, mas beleza, tranquilo, as fotos estão razoáveis, dá para o gasto. O carro, ele é um pouco beberrão, devo admitir, faz 7 na cidade e faz 10 na estrada, mas, ainda assim, é um carro muito competente, que tem um preço razoável, levando em consideração o custo-benefício, é completo de tudo, mais teto solar, mais um motor que, segundo o pessoal que tem esse carro, né? Opinião do dono, é um motor muito forte, que tem uma retomada muito boa e que a mecânica excepcional nunca vai quebrar na sua mão, é um tanque de guerra, vale muito a pena. É um carro, na minha opinião, muito bonito. Passando para o próximo da lista, esse aqui eu acho que é o meu favorito, que é o .1.8 e-torque, esse aqui é a versão Essence, sei lá, é um nome aleatório aí que a Fiat deu. Esse carro é excepcional, eu sou muito fã do ponto, especialmente essa geração. Eu não sou muito fã do ponto com o facelift, que eu acho que ele ficou muito parecido com o Palio. Esse aqui ainda tem aquele design, sabe, Giorgetto, Giorgiaaro, aquela coisa linda. Um carro muito bom, com motor 1.8 e 16 válvulas e-torque, tá? Não é aquele motor 1.8 GM que é super manco, não. Esse aqui é torque, tem 132 cavalos, 18,8 kgfm de torque, 0 a 100 em 8.9 segundos. E deixa eu ver aqui, ó, o consumo dele, cara, é 8 na cidade e 11 na estrada. Então ele é mais econômico que o próprio Tida. E o melhor de tudo, teto solar duplo. Esse aqui eu teria com gosto na minha garagem, um ponto. Eu sou muito fã da Fiat e esse carro aqui não é exceção, é um carro bonito, um carro com motorzão e-torque. Hoje em dia tá em tudo que é carro, peça fácil de achar. Um carro com a mecânica muito boa, muito forte. E, meu, esse aqui pra fazer um projetinho, hein, quem é um pouco mais acelerado, com certeza é uma boa pedida. Eu gosto muito desse ponto e 30 mil reais é um preço razoável por essa máquina. O próximo carro da lista, esse aqui é raridade, gente. Esse aqui, eu sou muito fã da Peugeot também, já tive Peugeot na família. E esse aqui é um 307 2.0 manual, tá? Manual. Como eu disse, gente, fiz questão de pegar as melhores versões. Uma pena que o cara tirou péssimas fotos, né? Foi que nem o ponto. O ponto, pelo menos, ó, são péssimas as fotos? São. Mas, pelo menos, ele tirou várias. Aqui o cara tirou só duas. Acho que o cara não quer vender o carro, mas beleza. Peugeotzinho, 2012, 307, 2.0. Ele tem quanto? Deixa eu ver aqui. Que eu tenho que pegar a produção. Cadê a produção pra me ajudar? Tá, 2.0. E esse aqui, esse motor aqui é especial porque ele é um 2.0 16 válvulas, duplo comando, ou seja, é um motor muito mais sofisticado. Tem 152 cavalos, 22 quilos de torque, tá? Velocidade máxima acima dos 200 km por hora, 0 a 100 em 8.9 segundos. E o consumo é por volta de 8 na cidade e 11 na estrada. Bem razoável por um 2.0, até que ele não bebe muito. E é um carro completíssimo, 2.0, motorzão forte, 150 cavalos, com câmbio manual, muito importante, mais teto solar e o carro também é muito bonito. Eu gosto muito da aparência desse carro e 30 mil, tá um preço bem bacana. Assim, eu ia pegar o 1.6, né? Mas eu fiz questão de pegar o 2.0 pra caso você queira um pouco mais de potência, queira se divertir um pouco mais, como eu. Se fosse pra ter um desse, eu teria o 2.0. Pra um pouquinho mais de potência. Bebe um pouco mais, bebe, mas é mais divertido e é uma bacaninha. Eu prefiro o 2.0, ainda mais com um câmbio manual. Carrão, hein, gente? Próximo da lista, ainda falando de carro francês, é o Megane Grand Tour. Esse aqui é o 1.6, tá, gente? Ele é um pouquinho mais manco, mas infelizmente eu não achei o 2.0 nessa faixa de preço que eu queria. Mas, meu, esse aqui é nave, hein? Olha isso, cara. Carros, de forma geral, o carro quando ele é wagon, station wagon, né, perua, é diferenciado, né, velho? Esse carro é lindo, eu sempre achei ele lindo e o preço dele tá razoável, assim, ele é um carro internacional, assim como o Tida, o Megane é um carro internacional. O que isso significa? É que no mundo inteiro ele foi fabricado da mesma forma, com o mesmo nível de qualidade, com os mesmos materiais, que é um tanto diferente de um carro de país emergente, como, por exemplo, o Renault Kwid, é um carro que ele é só fabricado em países de baixa renda, então você não vai ver um Kwid nos Estados Unidos. Agora, o Megane, ele é padrão europeu, padrão americano, ele é um carro que tava no mundo inteiro, um carro de altíssima qualidade, um carro de modelo internacional. Mas é basicamente isso, um carro lindo, muito presença, quatro portas, espaçoso, câmbio manual, buscando muito mais confiabilidade, né, manutenção mais barata. E esse carro é lindo, velho, ainda tem um banco de tecido que eu particularmente prefiro. Banco de couro é legal, mas só é legal em carro novo, cara. Em carro mais velho, assim, banco de couro é meio, né, esquisitão. Então, eu prefiro, assim, com um banco de tecido muito mais estiloso e é um carro bonito, velho. Eu tinha visto um prata desse aqui, mas eu fiz questão de achar um preto, que, meu, esse carro em preto fica muito mais bonito. As fotos estão até que razoáveis, mas é um carrão. É um carrão, câmbio manual de 5 marchas. Ele é um pouquinho manco, devo admitir. É 1.6, duplo comando também, motor muito sofisticado. Tem apenas 116 cavalos, infelizmente, 16 quilos de torque. E por ser um carro maior, mais pesado, né, mais espaçoso e com um motor não tão grande, o 0 a 100 dele não é tão bom assim. É de 12,8 segundos, mas ele compensa em economia de combustível. Por incrível que pareça, ele faz 9 na cidade e faz 12 na estrada. Um carro muito competente por um preço razoável. Eu acho que vale o preço que estão pedindo. É um carro muito bacana, eu recomendo. E, por último, um carro muito popular no Brasil, que acabou de sair de linha, né. Infelizmente, o Fox saiu de linha no Brasil, mas você ainda pode comprar um desse por um preço razoável. Fox Prime 1.6 completo, ano 2011. Um carrão que já tem o facelift, tá. Esse aqui é completasso, com teto solar, porque eu faço questão de que a maioria dos meus carros aqui tenham teto solar, porque é obrigação. Um carro muito bonito, eu gostei muito do spec desse aqui em específico. Muito bacana, completão. O último dono cuidou muito bem desse carro, colocou até multimídia. E esse carro aqui tem o saudosíssimo motor 1.6 do Go Power. Motor muito fácil de achar, mecânica muito boa. Assim, não é o carro mais esportivo do mundo. Ele tem por volta de 105 cavalos, 15,6 kg de torque. O 0 a 100 dele é acima de 10 segundos, não tem um tempo exato aqui. Mas em economia de combustível, para 1.6 é razoável. Ele faz 18 na cidade e 11.5 na estrada. O que é engraçado é que o Megane é mais econômico que o Fox, mas é justamente porque a concepção do motor do Megane, como é duplo comando, é mais moderna, então faz sentido. Mas esse Fox é lindo, cara. Esse carro é muito bonito. Um carro que envelheceu muito bem, ainda mais com essa frente, com o facelift. Câmbio manual, 5 marchas, achei que era 6, mas 6 marchas só veio depois, na outra geração. Mas mesmo assim, um câmbio muito competente. Mecânica de gol, fácil de achar, fácil de manter. As fotos que o cara tirou são até que bem decentes, levando em consideração que é um carro de particular. Ele tirou a foto em pé a maioria das vezes, mas o carro está inteirinho, está bonitinho. Câmera de resse aqui, o cara deu umas modificadinhas. Ficou bem interessante, um carro muito bacana, com teto solar, que é o diferencial muito legal. R$31.000,00. Então, preço bem justo nesse carro, acho que vale o preço. É um carro bem bacana, que é um motorzinho de Gol. Bem fácil de mexer, bem fácil de manter. É um carro muito atraente. É um carro mais jovem, né? É um carro assim, para você dar aquela... Se você mexer nesse carro aqui, colocar uma rodinha, rebaixar um pouquinho, até mesmo mexer um pouquinho no motor, você consegue deixar ele bem legal. É um foguetinho. Mas é isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Esses são os carros que eu acho legal, que eu teria, né? Se fosse comprar um carro agora, esse ano, nessa faixa de preço, que é uma faixa, assim, que é decente para você comprar um carro mais novo, né? Eu não coloquei nenhuma lasanha aqui, nem um carro velho. Por mais que, assim, se eu fosse comprar, eu compraria um carro velho, eu admito. Mas, se você quer um carro mais, assim, mais novo, mais para a família, são esses cinco carros que eu recomendo, que é o Fox, que é o Megane, o 307, o Punto e o Tida. Ótimos carros que eu recomendo muito para vocês, que o preço está bom por enquanto. Pode ser que venha baixar depois, pode ser, mas por enquanto. E esses são os carros com o melhor custo-benefício para você comprar hoje, tá? No ano de 2022. Então, é isso, gente. Muito, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo, que é um tanto diferente. Mas eu sempre quis fazer um vídeo assim, eu gosto de falar sobre isso. Se você gostou, deixe seu like. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, a escolher seu próximo carro, comente aí também, eu gosto de saber, eu leio e respondo todos os comentários, como sempre. E é isso, gente. Não esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque senão o YouTube não te manda meus próximos vídeos. Pode ser que meus próximos vídeos também sejam úteis. Fique esperto, fique ligado no canal. E o LX, se quiser patrocinar a gente, estou aceitando, paga nóis. Então é isso, gente. Muito, mas muito obrigado por ter assistido. Se gostou, já sabe o que fazer. É nóis. Valeu, falou e até mais. Tchau, 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 tchau.